Recebeu alta médica, a mulher que foi atropelada e depois agredida pelo ex-marido. Ela estava numa moto com o atual namorado que morreu na batida. Dá imagem, por favor. Você que está chegando agora de todo o Brasil, o homem morreu. Mas veja que a mulher também ferida, depois é espancada por esse homem no meio da rua. A câmera de trânsito filmou o exato instante em que tudo aconteceu. Põe no ar a reportagem que acabou de ficar pronta. O vídeo gravado por câmeras de segurança mostra o momento exato em que a moto é atingida pelo carro em alta velocidade. Nesta rua do bairro São Camilo, em Itu. O motociclista e a mulher na garupa são arrastados. O capacete dos dois sai com a batida. O rapaz permanece imóvel, mas a mulher tenta reagir. O motorista então se aproxima e chuta várias vezes a cabeça dela. O homem é Fabrício Alexandre do Rosário, que foge em seguida. As vítimas são a ex-mulher dele, Daiane Medeiros, e o atual namorado dela, Edson Wesley Ribeiro. Este vizinho conta que acordou com barulho. Estava dormindo, eu acordei com um susto, com um baque que teve. Eu pensei que a gente teve um caminhão, que foi muito feio o baque. Daiane ficou seis horas internada na Santa Casa da Cidade. A jovem teve várias escoriações pelo corpo. Ele agrediu você já antes dessa situação toda? Sim, sempre, né? Esse foi o desmotivo que eu fui embora mesmo. Eu saí de perto dele, tentando acreditar que ele ia ficar do lado dele. No velório do rapaz, família e amigos muito abalados não quiseram gravar entrevista. E nisso, quem morreu foi o menino que não tinha nada a ver. Que barbaridade, como se mata por qualquer coisa nesse país? Não tem uma legislação séria que bote o bandido na cadeia? Olha o que ele faz com a mulher já caída. Olha, a mulher já estava completamente ferida, o homem estava morto e ele ainda faz questão. Olha só o impacto, a ferocidade desse homem. Ô Lombardo, enquanto as autoridades de Brasília não se sensibilizarem e deixarem esses bandidos apodrecerem atrás das grades, Esses crimes vão ser constantes aqui no país, hein? Isso é verdade, a lei é muito branda. Agora, esse homem aí, ele é um frouxo. Eu costumo dizer que todo homem frouxo, que não consegue, não sei, acabou o casamento, acabou o casamento. Vira a página. Ela tocou a vida dela, ele devia tocar a vida dele. Não, ele não se conforma agora. Ele é muito mal, porque ele faz isso. Olha, atropela de propósito, mata o rapaz, depois chuta o rosto dela. Graças a Deus que ela foi levada para o hospital e ela está fora de perigo. Agora, esse sujeito aí tem que ser condenado a uma pena que vai de 12 a 30 anos, mas deveria ficar. Se fosse 30, 30 anos. Do contrário, eu daria, se tivesse esse poder, prisão perpétua para ele, viu? Mínimo.